Nesse sistema, não, eu posso ter tanto essa solução da direita quanto da esquerda, e, na verdade, a linguagem arquitetônica é muito mais ampla. O público-alvo é o que busca residência em madeira, quer dizer, nós não queremos competir com qualquer residência. E que valoriza o conforto, a maciez e o aconchego da madeira. A madeira é essa produzida com alta qualidade técnica. E estética, que se orgulha de preservar a natureza. Esse é o tipo de público, não quero outro. Todos esses requisitos estão crescendo no mundo moderno. Nós começamos com as casas de acampamentos, de grandes obras, como Ilha Solteira, por exemplo, em 68, 69. E, desde 83, a cultura produtiva da empresa tem feito parcerias com grupos italianos, especialmente, onde ela aprendeu a lidar com a madeira maciça. Os europeus trabalham muito melhor a madeira do que a gente, infelizmente. Um amigo meu da construtora Ita, disse que o Brasil levou 500 anos para exportar madeira serrada. Exportava tora no começo e agora exporta madeira serrada. O IPT e o Cietec são realmente os grandes avalistas desse sistema. Essa aqui é uma parede, portanto, vejam que ela está sem acabamento nenhum e ela está sendo testada no Cietec. Nós tivemos a aprovação de viabilidade técnica do sistema. Nunca vai faltar madeira, porque esses resíduos de serraria, eles, provindo de manejo florestal, o manejo perpetua as espécies. E nós vamos trabalhar com gamas de densidades de madeira entre 0,65 e 0,85. Quer dizer que nós poderíamos trabalhar com uma grande quantidade de madeiras. Até madeiras que não têm valor comercial. Nós ainda poderíamos, eventualmente, utilizar madeiras de reflorestamento, tipo eucalipto, da Aracruz, o Liptus, por exemplo, ou a teca. Que são densidades que são compreendidas dentro da nossa necessidade. A visão da empresa é dar abrigo à vida. E a missão é criar a moradia e ambiente favorável ao desenvolvimento humano nas comunidades urbanas e rurais, através do aproveitamento inteligente da árvore. Por que eu digo inteligente? Porque a ideia é utilizar até as lascas de madeira. As lascas de madeira, ou seja, o cepilho provindo do aparelhamento da madeira, também serão usadas para a formação de painéis de isolamento térmico-acústico e painéis de proteção solar. Além de preencher os vazios da própria obra para combater as pragas urbanas. O design único quer dizer... O design único quer dizer alta tecnologia, aplicada às necessidades particulares do cliente. Necessidades variadas atendidas com uma construção sob medida. A palavra customizado, esqueçam, é design único. Porque customizado, infelizmente, não existe em português. Ou felizmente. O sistema é eletromecanicamente neutro. Ou seja, eu não tenho nenhuma estrutura metálica interna. Ele age como um regulador higrométrico. Isso quer dizer que tem troca de umidade, caso tenha ou muita umidade ou pouca umidade. Ele pode evidenciar perfume de determinadas essências. Amar a madeira significa gostar do cheiro da madeira. Não tem jeito. É uma das coisas que, quando pega, pega firme mesmo. E aí, essa é uma das coisas que são apaixonantes. Amar a madeira. A ideia nasceu justamente em Sinop, onde a colonização do Rio Grande do Sul era presente lá no Mato Grosso. E grande quantidade de madeira. E as casas eram todas de alvenaria. Só faltava ter a chaminé da lareira. A durabilidade é muito alta. Temos, por exemplo, exemplos de palácios no Japão. Palácios no Japão, que são do século XI. Com relação ao incêndio, a madeira, mesmo não tratada, permite a ação de bombeiros melhor do que qualquer estrutura metálica. O sistema de emissão de carbono do nosso sistema é 460 quilos positivo. Isso quer dizer que nós temos chão. Num primeiro momento, até 2011, nós queremos construir 7.200 metros quadrados. Nós vamos começar em 2008 com 900 metros quadrados. Em 1.800 em 2009, 3.600 em 2010 e 7.200 em 2011. O custo, matéria-prima, mais serviços terceiros, gira por volta de 600 cruzeiros por metro quadrado. Dando uma margem de 900 e uma receita de 1.500 metros quadrados. Nossa necessidade de investimento é esta curvinha amarela embaixo. São 708 mil no primeiro ano e 650 no segundo ano. São necessários para complementar as máquinas necessárias, as instalações, quer dizer, máquinas, equipamentos, instalações, nesses 1 ano e meio, para depois poder entrar na comercialização dessas ideias. As vendas vão pagar os custos e as despesas. E a venda não necessita de capital de giro. Sim, senhor. Negoceremos o investimento. Se for no ano 5, serão devolvidos 4 milhões. Este é um projeto que apaixona. Ele tem cheiro gostoso. Que vamos dedicar cada momento com muito amor e inteligência, para que os frutos sejam os desejados. Eu queria agradecer o André, a Fabiana, o pessoal da GV, o Cietec. E o meu e-mail é greenover.com.br Obrigado. Obrigado.